Olá, alunos! Vamos aqui para a resolução de mais um exercício de pesquisa operacional. Aqui estamos estudando o capítulo de problema do transporte, aqui com critérios de otimalidade. Nesse exemplo em particular, a gente vai verificar que existe uma situação de impossibilidade de transporte, então daquela origem ou aquele destino não está funcionando, então a gente não pode optar por ele. Até no caso aqui temos duas situações. Tudo bem, antes de lembrar a vocês que tem aí o nosso curso de pesquisa operacional, se você quiser adquirir, baratinho, então é só entrar aí no site www.cursosdematematica.com.br. Então vamos lá. As células marcadas com X indicam a impossibilidade de transporte daquela origem para aquele destino. Resolvo usando o método do canto noroeste e achar a solução ótima. Não está escrito aqui não, mas nós vamos achar. Primeiramente, a gente dá uma conferidinha aqui. 80 mais 50, 130, 170, aqui está dando 150, está faltando 20, então vou ter que equilibrar o sistema. Aí eu volto novamente aqui, vou reescrevê-lo, criar uma origem a mais ali, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, mais um aqui. Muito bem, 80, 50, 40, 50, 70, 30 e agora 20. Aqui o custo vai ser tudo zero, e ali 10, X, 16, 15, 25, 14, X, 18 e 24. Perfeito? Bem, feito aí o equilíbrio do sistema, vamos achar a solução pelo canto noroeste. Essa aqui embaixo, que é a solução inicial. Então, vamos fazer o transporte. 80, 50, 40, 50, 70, 30 e 20. Perfeito? Então, vamos começar. Lá precisa de 50, eu tenho 80, então vou mandar 50, já zerei lá, aqui ainda fico com 30. Aqui precisa de 70, aí eu mandaria por aqui, só que aqui, vou ressaltar lá, é impossível esse canto. Eu não posso usar essa célula, ela é impossível, até vou, para não errar, colocar aqui. Então, não vou mandar esses 30 para cá, não. Vou mandar os 30 para o próximo. Então, aqui está precisando de 30, mando 30 aqui e aqui já zerou. Perfeito? Agora eu tenho 50 e ali está precisando de 70, mando 50. Lá ainda fica precisando de 20 e aqui zerou. Agora eu tenho 40, mando 20 para cá, ali zera. Aqui fica com 20, aqui está precisando de 20, eu mando os 20 aqui, zera ali e zera aqui. Então, ficou assim a nossa primeira solução inicial. Então, o que a gente tem que fazer agora? Verificar se essa solução é ótima ou não. Tranquilo? Beleza. Diminuir aqui o zoom aqui, vai abrir a folha inteira. Fica um pouquinho menor, mas aí todo mundo acompanha. Perfeito? Beleza. Então, com base nessa solução aqui, a gente vai lá para variáveis básicas. Só tem a solução, né? Então, os números. Então, é o x1, x22, x23, x31 e x43. Coloca agora os coeficientes. Então, você vai trocar tudo por c. C1, x22, x23, x31, x43. Perfeito? Aí, menos 1. 1, 2, 2, 3, 4. Menos V agora. 2, 3, 1, 3. Perfeito. Agora, vamos fazer a substituição dos custos. Então, eu vou olhar os custos aqui na solução aqui. No início do problema, vai ser sempre aqui, né? Até que eu tive que colocar uma origem auxiliar aqui. Então, vamos lá. Custo do transporte origem 1, destino 1 é 10. Depois, você tem 25 e 18. 25 e 18. Vamos lá. Está olhando ali o exercício ali. Dá uma corrigidinha básica lá, mas tudo bem. 25 e 18. O próximo é esse aqui. 16 e o último, 0. Perfeito? Menos, 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 menos. O 1, o 2, o 2, o 3 e o 4. Menos, 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 menos. V 1, V 2, V 3, V 1, V 3. Então, aqui nós vamos achar agora o valor de 1, o 2, o 3, o 3, o 4, V 1, V 2 e V 3. Só que, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 equações e 7 variáveis. Está tendo diferença de 2 e a diferença tem que ser só de 1. Então, eu vou ter que colocar um auxiliar aqui para que a gente possa calcular direitinho isso. Lembrando que esse auxiliar tem que entrar no X aqui, eu não vou colocar, é lógico, porque é impossível o transporte. Então, pode entrar aqui, 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 aqui e num lugar que não forme circuito. Então, aqui forma circuito. Acredito que só aqui, aqui não forma, aqui também não forma, aqui também não, e nem aqui. Tanto faz quanto tanto fez, tá bom? A gente escolhe, eu vou escolher aqui. Então, eu entrei aí com o X, 1, 2. Vou pôr ele aqui, X, 1, 2. Então, vai ficar o C, 1, 2, menos o 1, menos V 2, igual a 0. E aí, o transporte aqui custa 15, menos o 1, menos V 2, igual a 0. Tranquilo? Beleza pura. Então, lá, 10, 15, 25, 18, 16, tudo certinho, perfeito. Beleza pura. Vamos calcular aqui agora. Então, se o 1, se o 1 é 0, V1, eu entro sempre com 1, 0, o V1 vai ser 10. Se o V1 é 10, o U3 vai ser 6. Vou saber aqui, ó. Se o 1 é 0, V2 vai ser 15. Se o V2 é 15, o 2 tem que ser 10. Se o 2 é 10, V3 vai ter que ser 8. E se o V3 é 8, o 4, então, vai ser menos 8. Então, já descobri os valores das variáveis. Porque agora a gente vai para as variáveis não básicas. São as que não tem nada marcado. Inclusive, vão ter os X, né? Então, é X, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1 e 4, 2. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, coeficientes. C1, 3, C2, 1, C3, 2, C3, 3, C4, 1, C4, 2. V3, 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 V1, V2, V3, V1 e V2. Aqui não tem igual a 0, não. Substituindo o custo. Então, os custos serão... X, X. Aqui o custo é 14. Custo 24. E os dois últimos, 0. Tá bom? É só lembrar que o X a gente faz normalmente. Então, você vai ficar aqui agora, ó. Menos, como se fosse uma incógnita, qualquer X. Tanto faz o custo. E, na verdade, o X de impossibilidade é um custo muito alto. Tá? É a única coisa que a gente sabe do X. Então, você pega 1, o 1 é 0. Você tem mais o 1, é nenhum. O 2 é 10. O 3 é 6. E o 4, menos 8. V3 é 8. V1 é 10. V2 é 15. V3 é 8. V1 é 10. E V2 é 15. Aqui vai ficar, portanto, X menos 8. Aqui vai ficar sendo o X. Aqui vai ficar sendo o menos 7. Aqui vai ficar sendo o 10. Aqui vai dar 8 menos 2. E aqui vai dar 8 menos 7. Perfeito. Então, a solução não é ótima, porque apareceu resultados negativos. E a gente pode escolher o menor negativo. Esses que têm X, eles nunca serão negativos. E como o X é um valor muito alto, então ele é mais alto que 8. Então, aqui ele é positivo. Então, aqui eu posso escolher. Aqui, nesse que deu menos 7 ou nesse. Tanto faz quanto tanto fez. Para a gente entrar com a variável, a variável teta. Tá bom? Que vai fazer o circuito de compensação. Posso escolher, tanto faz, um ou outro. Vou escolher essa aqui como apareceu primeiro. Então, eu vou entrar com variável no 3,2. Correto? Então, o que eu vou fazer agora? Vou copiar essa solução aqui. Para fazer o circuito de compensação. Então, eu não aguantei. 50A, 5020, 3020. E esse aqui é o chamado circuito de compensação. Perfeito? Muito bem. E vou entrar com a variável no 3,2. Isso aqui de lado aqui. Então, aqui está 3,2. Aguento com teta. Lembrando que ele é positivo. E aí, vou ter que formar um circuito. E aí, ficou fácil perceber que aqui eu formo um circuito. Então, o circuito é formar um retângulo, ou quadrado, o que seja, né? Então, ele sempre vai entrando agora nessas quatro células, sempre alternado. Como aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais. E aqui é menos. Tudo bem. Como sempre o valor de teta é determinado pelo menor valor, e o auxiliar sempre é menor, então, como apareceu, ele vai ter que ser A. Tranquilo? Então, porque na hora que eu for fazer ali as contas, o resultado ali dentro nunca pode dar negativo. Então, ó, como o A é bem pequeno, né? Muito pequeno, quase zero. 50 mais A é 50 mesmo. A menos A é zero. Aqui eu repito, 50 é 20. 30 menos o A é 30. E o A veio pra cá. Tranquilo? Então, a única coisa que mudou na nova solução é que o A que estava em cima, agora está aí embaixo. Perfeito? Beleza pura. Então, agora vamos verificar se essa solução sairá ótima. Vamos lá. Começamos lá com as variáveis básicas. Então, as variáveis básicas... Esqueci de escrever o 20 aqui. Será o X1, X22, X23, X31, X32, X32, X31, X32, X32, X31, X32, X31, X32, X31. V4, X32, 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 X32. Agora vou subtrair as variáveis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. V, V. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3. Tem gente que ainda não sabe o que é isso. Então, tá aí. Facilho. Não tem erro. Aqui nós vamos agora substituir o valor do custo. 10, 25, 18, 16, 14. E o último é 0, menos o 1, o 2, o 2, o 3, o 3 e o 4. V1, V2, V3, V1, V2 e V3. Vamos pôr aqui. O 1, o 2, o 3, o 4, V1, V2 e V3. Tá aí. Vamos lá. O 1 a gente chama de 0. Se 1 é 0, V1 vai ter que ser 10. Beleza, aqui é mais. Se V1 é 10, o 3 é 6. Se o 3 é 6, V2 é 8. Se V2 é 8, o 2 é 17. Se o 2 é 17, V3 vai ter que ser 1. E se V3 é 1, o 4 vai ser menos o. Só substituir e fazer a conta que não dá eu. Perfeito? Beleza. Agora vamos às variáveis não básicas, que é onde que tá em branco aqui, né? Na parte do transporte. Então, é. O 1, 2 e o 1, 3. O 2, 1. O 1, 3, 3, 4, 1 e 4, 2. Colocamos coeficientes. O 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 1 e 4, 2. Menos, 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 o 1, o 2, o 3, e o 4. V, V, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Substituindo o valor dos custos e das variáveis. Trago aqui pra ver os custos. Então, os custos são. Ela tá em branco, então é 15x. 15x. X de novo. E depois é 24 e 0 e 0. Menos, menos, o 1, o 1, é 0. O 2, é 17. O 3, é 6. E o 4, é menos, o 1. Perfeito. Agora, V2, é 8. V3, é 1. E V1, é 10. Fazendo o nosso calculamento aqui. Vai dar 7. Vai dar x menos 1, que é um número positivo. Só pra lembrar, porque x é um número grande. Aqui vai ficar x menos 27, que também é um número positivo. Aqui nós temos 24 menos 7, é 17. Aqui tem 1 menos, dá menos 9. Aqui, menos 7. Então, infelizmente, ainda deu negativo. O maior negativo é esse. Então, eu vou ter que entrar com a variável lá na célula 4.1. X 4.1. Perfeito? Então, o que que eu faço? Eu copio essa última solução, que foi a nova solução aqui, né? Escrever. Então, copio ela pra fazer agora o circuito de compensação. Então, ela vai ser... Então, ela vai ser... 50, 50, 20, 30, A e 20. Eu vou entrar lá no 4.1 com teta. Aqui. Perfeito. Aí eu tenho que formar aqui um circuito. Só que aqui, complicou, porque com esse, com esse, faltou um cara aqui pro circuito. Com esse, com esse, faltou um cara aqui pro circuito. Então, é difícil explicar. Então, só isso presta bem atenção aqui pra gente montar esse circuitozinho aqui. Ok? Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse aqui pro lado. Se ele fosse aqui, eu formaria um circuito aqui, ó. Com 50, 20 e 20. Então, ele seria mais aqui. Aqui ficaria menos teta, mais teta e aqui menos teta. A gente desloca. Porque ali ele não tá formando circuito. Aqui ele formaria esse circuito. Perfeito. Tranquilo? Muito bem. O que mais que eu tenho que fazer? Agora eu desloco ele aqui. Se ele fosse aqui, ele formaria um circuito aqui também, ó. Entendeu? Se eu jogar ele pra cá, ele ficaria aqui positivo e ficaria menos teta, mais teta e menos teta. Certo? E aí a gente ia ter intercalado positivos e negativos. Então, assim a gente faz. A gente desloca ele nos dois sentidos e forma dois circuitos sobrepostos com o menor deslocamento possível. Correto? Muito bem. Então, agora vamos ver o valor de teta. Eu pego aonde que tem menos. Aqui, aqui e aqui. 30, 50 e 20. E o menor vai ser 20. Tranquilo? Então, vamos ver como é que vai ficar a nova solução. Ela vai ficar sendo assim. Lá permanece 50. 10, menos 20 é 30, mais 20, 40, 10. Aqui vai dar 20. Aqui zera e aqui fica sendo 20. Então, essa é a nossa nova solução. Agora, a gente vai verificar se essa nova solução vai ser toda positiva. Se Deus quiser, ela é toda positiva. A gente já chega na resposta final. Tranquilo? Então, vamos lá. Começamos com as variáveis básicas. No caso aqui vai ser x1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Um, 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 dois, dois, três, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Coeficientes. O 1, o 2, o 2, o 2, o 3, o 3 e o 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tudo igual a zero. E agora a gente vai fazer a substituição dos custos. Tranquilo? Então, precisamos pegar aqui do início. Conforme os custos. Então, os custos serão. Estão dando espaço na fiaz aqui já. Os custos serão. Vamos ver, beleza. 10, 25, 18, 16 e 14, da última linha zero. 20, 22, 25, 20, Vamos lá, agora achar que estava só escrevendo, agora vamos achar os valores das variáveis. O 1 é sempre com 0, então se o 1 é 0, o V1 é 10, perfeito, beleza, não tem mais, V1, se V1 é 10, o 3 é 6, e aqui se V1 é 10, o 4 é menos 10. Beleza, então o que mais eu sei, o 3, se o 3 é 6, 14 menos 6 é 8, V2 é 8, beleza, V2, V2 está aqui, 25, menos 8 é 17, o 2 é 17. O que falta? V3 está aqui, se é 17, 18, menos 17, 1, então está aqui, todas as variáveis determinadas. Vamos às não básicas agora, então vai ser essas que estão em branco aqui, variáveis não básicas. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 2 e 4, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 4, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Vamos aqui agora substituir o custo, pegando aqui o custo de novo, então o custo que nós temos o custo é, para conferir aqui, o custo é 15x, x, 24, 0 e 0. Agora vamos para os valores, o 1 é 0, o 2 é 17, o 3 é 6 e o 4, menos 10. Beleza, v2 é 8, v3 é 1, e v1 é 10. 15 menos 8, 7, aqui fica x menos 1, mas que é um número positivo. Aqui é x menos 27, que é um número positivo, porque x é muito grande. Aqui fica 17, aqui fica 2 e aqui fica 9. Conclusão, todos são positivos, esta solução é a solução ótima. Tá bom? Então o que a gente faz? A gente copia ela aqui. 50, 30, 40, 10, 20 e 20. Perfeito. Pega aqui agora para calcular o custo. Então você tem 50 vezes 10, mais 30, vezes 25, 40, vezes 18. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando quanto que será transportado, que aqui é a quantidade de transportes, vezes o custo, o frete. Qualquer nome que eles vão usar é o custo de transportar esses produtos. 10, vezes 16, 20, vezes 14, e o último, que é 20, vezes 0. Daí, vou conferir aqui com as continhas. Vamos ter 5 vezes 2, 10, 1000. Uh, mas estou ruim, estou fazendo 5 vezes 20, 5 vezes 10, é 50 vezes 10, é 500. Ai, Matalé. 30 vezes 25 vai dar 750. Fiz esse. 40 vezes 18, 8 vezes 4, 32, 720. Mais 160, fácil, 20 vezes 14, 280. E aqui 0. Não precisa nem pôr. Então aqui você vai ter... 1980, mais isso aqui, tananinha. Bom, eu acho que está certo ali. Vou confiar não, hein? Já confiei, já deu errado. Então vamos fazer aqui. Então dá 500, mais 750, mais 720, mais 160, mais 180, igual. 2.410. Então, está aí o menor custo, 2.410. É longo, mas a gente chega na resposta. E aqui está um calhor que eu até suamo aqui. Bons estudos para vocês. Continue com o canal do Professor Matalém. Aquele abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau.